Olá, mundo de samba, lá no Carnaval de São Paulo. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo. Meu nome é Merson Porto Ferreira e hoje nós vamos dar sequência à nossa série Grandes Carnavais, série que visa lembrar desfiles de um ano. E aí a gente faz toda aquela interpretação que é comum aqui nos nossos vídeos. Então hoje nós vamos relembrar o Carnaval de 1997 da cidade de São Paulo, um ano bastante estranho, no sentido de que dos dez desfiles das escolas do grupo especial, meu ponto de vista pessoal, nenhum destes desfiles é arrebatador, histórico, assim, no sentido do conjunto. Você tem Grandes Desfiles pontuais, que é uma viva ali, são dois ou três, mas você não tem um conjunto de Grandes Desfiles. Aí você pode estar se perguntando, mas então por que a gente está falando de 1997? Porque em 1997 é quando o Carnaval de São Paulo vai, de fato, iniciar um processo de profissionalização. Mais exatamente, em 1997 é o fim desse processo, eu diria até que de um limbo, das escolas que não se organizam. A partir de 1998, aí sim a gente vai ter uma outra perspectiva. Mas em 1997 as escolas já passam a esboçar uma profissionalização. Então das dez escolas que a gente tem aqui destilando, a gente pode contar que pelo menos cinco delas que já estão nesse processo acelerado, num processo muito mais próximo, eu diria, de um profissionalismo. E aqui profissionalismo não é empresa, porque essa ideia de escola empresa é uma coisa do século XXI. Aqui a gente está falando de profissionalização. Em São Paulo é uma coisa totalmente diferente, tá? No Rio a gente pode dizer que na década de 90 a gente tem algumas escolas empresa, mas em São Paulo isso não existe. Isso é um delírio coletivo. Isso não existe em São Paulo na década de 90. Você tem escolas que são profissionais aqui no sentido de execução de CIDI, execução financeira, execução de barracão, mas isso não funciona como uma fábrica, como uma empresa. O conceito de empresa é quando a escola de fato opera no sentido, aí sim, de ser uma indústria, uma máquina, tudo ali está funcionando no sentido da grandiosidade. Aqui em São Paulo a gente não está falando ainda de Cicílio grandioso, de alegoria grandiosa, de fantasias extremamente luxuosas. A gente está falando aqui de momentos, de alguns lapsos, até mesmo nos desfiles da campeã e das outras bem colocadas. A gente está falando de alguns lapsos de luxo, acabamento, de grandiosidade, mas isso não é comum ainda na década de 90, principalmente aqui em 1997. Então vamos às escolas de 1997. A primeira delas que desfilou naquele ano foi a Águia de Ouro. A Águia de Ouro levou um enredo chamado Sial Yu, do Grão Sagrado do Passado e a Esperança do Futuro, um enredo que falava sobre a soja. A segunda escola desfilar foi a Leandro de Itaquera, campeã do grupo de acesso, no enredo Doçura da Terra Brasil. Lembrando que a Águia de Ouro foi vice-campeã naquele ano, em 96, no caso, né? Pro carnaval de 97. A terceira escola desfilar foi a X9 Paulistana, no enredo Amazônia, a Dama do Universo. A quarta escola desfilar foi a Gaviões da Fiel, no enredo Mundo da Rua. Depois, a quinta escola desfilar foi a Rosas de Ouro, no enredo São Paulo, capital mundial da gastronomia. Depois, a sexta escola desfilar foi a Tão Maior, O Céu e o Limite no Caminho das Estrelas. A sétima escola foi a então campeã Vai Vai, no enredo Liberdade Ainda Que Vai Vai. A oitava, disse lá, foi a Mocidade Alegre, no enredo O Mago do Universo, Hans Donner. A nona escola e penúltima foi a Unidos do Peruche, no enredo Todo Brasileiro é um Rei com a Coroa Sideral. E a última escola a encerrar aquele carnaval foi a Nenê de Vala Matilde, no enredo Narciso Negro. Ok? Então, essas foram as dez escolas. Mas, nesse ano, as agremiações poderiam ainda fazer merchandising nos seus decílios. Então, por exemplo, se eu vou fazer um decílios e sou patrocinado pela Caixa, eu posso colocar o logo da Caixa aqui para fazer a propaganda, se for de alguma revista ou algo do tipo. Se ainda era permitido em São Paulo, se vai deixar de ser permitido a partir de 98 em diante, até 97 será permitido. 97 foi o primeiro ano, de fato, que o Sambódromo estava completo. Não só as aqui bancadas, mas também a estrutura dele em volta. Era a primeira vez que 97, aqui no caso, a gente está falando pela primeira vez que os decílios, de fato, estão ainda já no Sambódromo. Outra coisa muito importante é a questão da Avenida Tiradentes. Ainda em 97, algumas escolas ainda estavam naquele modelo de decílios, de andamento, mas boa parte dela já estava abandonando essa lógica da Avenida Tiradentes. O que eu estou falando aqui que é o modelo de Tiradentes? O modelo da Tiradentes não tem essa preocupação tão grande com a evolução, no sentido de ela ser no quadrado perfeito. As evoluções aqui em 97, a gente está falando de escolas que ainda estão naquele ritmo da serpente, não da serpente, mas uma coisa mais fluida, não tem essa preocupação tão grande. isso também na harmonia, a harmonia das escolas não precisava ser tão assim fechadinha, as coisas poderiam ser um pouco mais abertas. No sentido visual, os enridos propiciaram, de certa forma, um visual bastante pobre em todas as escolas aqui, excetuando talvez a X9, a Vaivai, mas acho que todas as escolas tiveram um visual um pouco abaixo do que poderia ser esperado. Isso resumiu principalmente nas fantasias. Fantasias desse ano, é o carnaval que você pode estar se perguntando, mas é um pouquinho que a gente está falando, né? Vamos agora analisar de sílio por de sílio e aí vocês vão entender. Águia de Ouro entrou no enredo que a princípio era para ser patrocinado, é um enredo sobre a soja, na verdade, do grão do passado à esperança do futuro, se há o iu, seria a soja, mas a escola não conseguiu captar recurso. Então a Águia de Ouro, na verdade, faz um enredo muito empacotado, é um enredo que não se arrisca, também ao mesmo tempo, não compromete a escola no sentido de grandes momentos. Ao me ouvir, aí parece, eu passo a impressão de que a escola queria fazer uma coisa ou esperava uma coisa e, no fim, isso não chegou. No caso, é o dinheiro. Mas a impressão que dava é que o enredo não teve tempo de se readaptar. Talvez a escola tivesse optado por uma coisa mais simples, um enredo um pouco mais cultural, ou largasse de mão a soja. Talvez, quem sabe, a escola pudesse ter um resultado melhor. Mas a ideia do enredo é muito boa. Sinopse, aliás, é muito interessante. E a Sinopse, na verdade, ela falava da soja, do surgimento da soja na China, como que a soja vai se expandindo pelo mundo até chegar no Brasil. Mas no Brasil, ela vai ter todo esse aparato ali no final do século XIX, ela chega na Bahia e ali a soja vai se transformar pouco a pouco num produto valoroso da economia brasileira, principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul e depois no Centro-Oeste do Brasil. O canal do Deus que o Dago gerou naquele ano era o Gilson Tavares, mas a ideia final do enredo poderia ser o enredo, a ideia da fome, a ideia do desemprego, a ideia da realidade do homem do campo, mas isso foi engolido, na verdade, pelo objetivo que era falar da soja, falar da China. No final, falou-se de nada. essa é a grande verdade. Houve problemas na montagem do eticírito, algumas alas não entraram, outras alas saíram na posição errada, isso prejudicou muito tudo. A abertura da escola não é uma abertura grandiosa, pelo contrário, abrir alas é muito simples, a conversão de frente é muito bonita, inclusive, a fantasia é muito bonita, mas não deu certo, essa é a grande verdade. A escola vai ter um problema com a porta-bandeira, a bandeira dela ela meio que despreia, a bandeira ela tem um mastro, a bandeira fica na parte de cima, a parte de cima que segurava a bandeira caiu, e aquilo ali prejudicou a nota dela, depois pra frente a gente vai ver. O destaque desse decílio é sem dúvida a bateria do mestre Juca, é uma bateria que se você ouvir a bateria da Águia de Ouro naquele ano e a de hoje, da Águia de Ouro, você vai perceber que não teve nenhuma mudança. Então a identidade musical da escola estava muito presente num samba eu diria que ousado, tinham três refrões naquele samba, era um samba um pouco grande, mas a meu ver não gerou um... não gerou, essa é a grande verdade. De longe, alegoria e fantasia foram os piores esquisitos da escola, junto com uma evolução que ficou muito comprometida, principalmente pelos problemas que aconteceram no início do The City, porém duas alegorias eram muito bonitas, a alegoria de A Poesia do Novo Tempo, que era o último carro, era um carro todo marrom, que falava exatamente da questão da terra, e tinham pessoas em volta, vestidas, como se fosse uma saia do carro, e eram pessoas vestidas, deu um movimento muito bonito, e um carro que era uma mandala que ficava girando, que era o carro do cultivo, que era um sol todo acetato, fantástico, fabuloso, mas ficou visível em alguns momentos que exatamente faltou dinheiro para o discípio da regra de ouro, e talvez dar um refugio na grandiosidade do Enrido. O Enrido, no papel, ele era grandioso, a ideia da China, depois de fazer a crítica de porque a soja gera tanto dinheiro, mas não gera tanta renda, e não gera alimentação para a população no Brasil em geral, mas o discípio foi empolgado, acho que a escola entendeu que aquilo era o seu momento de brilhar, mas a sensação que dava era que a escola não poderia sonhar com algo acima ali do nono, do oitavo, o máximo que a regiouro poderia brigar ali era um oitavo lugar, e a gente vai ver que ao longo do tempo que isso se tornou impossível. Ok? A próxima escola ou a segunda escola foi a Leandro de Taquera no Enrido Doçura da Terra Brasil do carnavalesco Marco Aurélio Rufim, e é uma abertura triunfante, eu diria. Não é luxuoso, o Abriá-las a Leandro não é luxuoso, mas ele dá impacto, principalmente com as esculturas imitando a cultura indiana, que deu um movimento muito bonito, mas ao meu ver o que dá destaque nessa abertura de ser muito bem feita é a comissão de frente, para mim, uma das melhores daquele ano, a comissão de frente estava bem vestida, estava bem coreografada, acho que ela assumiu a responsabilidade que ela tinha, e aquilo ali deu um belo começo. A Leandro de Taquera era vice-campeã do grupo de acesso, e era uma escola que já tinha uma estrutura muito boa de carnaval, a escola chegou até esse terceiro lugar em 91, 91 foi em 91, a escola chegou a brigar em algum momento com as grandes escolas de São Paulo, então a escola tinha um know-how, a escola tinha uma experiência do que fazer e do que levar, mas ao meu ver, o que gera um desconforto dentro desse discílio é o samba, eu acho que o samba é muito pesado, acho que a melodia não ajuda a letra, e a letra também é complicada. a letra descritiva, você consegue entender o enredo, mas você não consegue cantar de forma moniosa, mas o que deu gás nesse discílio foi, sem dúvida, o refrão, o refrão de cabeça da escola é o que vai puxar a animação e é o que vai deixar esse discílio num padrão, num nível elevado, então essa era a grande questão. A questão visual da escola foi muito boa, não é luxuoso, magnífico, magistral, mas é bem feito, é bem executado, eu dou destaque aqui para a ala das baianas, que é uma das melhores alas das baianas daquele ano, eram várias franjas, não franjas, eram várias escamas na barra da saia e ela ia se desenvolvendo, quando elas giravam tudo ficava se mexendo, tudo era muito bonito e o casal de Marcelo Poto Bandeira estava um luxo assim, incrível, acho que o enredo não deu certo, o enredo era para falar do açúcar, mas em alguns momentos a ideia do falar do enredo era a doçura da terra Brasil, então falar do açúcar do Brasil, mas em alguns momentos ele vai falar do açúcar do exterior, do açúcar da tecnologia, do açúcar da beterraba nos Estados Unidos, na França e aquilo não tem nada a ver com a proposta inicial do enredo que é falar da cana-de-açúcar que chega no Brasil, então a ideia é falar da cana-de-açúcar do Brasil e não da cana-de-açúcar que está sendo feita em outros lugares, acho que isso é um desvio no enredo e eu acho que isso a meu ver prejudica inclusive prejudicou a construção do próprio samba, acho que o samba ele tenta descrever tudo para não dar um problema ali, mas o fato é que poderia ser melhor essa questão, a Leandro Stacquera fez um desvio belíssimo ao meu ver, as fantasias estavam no tom certo, uma coisa que foi muito interessante nesse desvio são os adereços de mão, todos os componentes tinham adereços de mão, isso gerou a possibilidade de um volume maior, de uma evolução muito bonita da escola, então assim, a Leandro sabia que fez um desilio bom, dentro do limite econômico que ela tinha, mas sabia que ela não conseguiria brigar acima do quinto lugar, mas tinha aquela esperança de dificilmente cair, ela desilou melhor que a de ouro inclusive, então ficava aquela sensação de que foi bem, acho que essa questão, a Leandro Stacquera fez o papel dela e vai colher os frutos no futuro, como a gente vai ver depois, a terceira escola de CILAR foi a X9 Paulistana no Enredo Amazônia a Dama do Universo do carnavalesco Augusto de Oliveira, Augusto de Oliveira que é um dos principais carnavalescos de São Paulo e vai desenvolver esse TICILI na X9 Paulistana das 10 escolas que vão ter lá nesse ano em São Paulo é a habitura mais triunfal, essa junção da comissão de frente pesando 45 quilos com mais de 150 penas de pavão no seu costeiro gigantesco inclusive com abre-alas muito bem estruturado no sentido de iluminação no sentido de cor padrão de volume que foi dado nesse início da escola deixou a escola muito alta então dava a impressão que a X9 estava entrando numa imponência sem igual sem dúvidas na era sambódromo foi a primeira abertura impactante que a gente teve a gente teve outras aberturas em São Paulo que foram marcantes mas em termos de luxo sem dúvidas a X9 foi a mais impecável então a sensação que dá quando você viu o TICILI da X9 é que algo diferente vai passar ali na avenida seja na comissão de frente seja no seu abri-á-las o que vai chamar a atenção é exatamente o enredo o enredo sobre a Amazônia em São Paulo não é comum não sei o que ninguém falou mas não é comum ele ser desenvolvido da forma como a X9 quis levar em 97 na década de 90 em geral a música parintinense gatoada ela fez grande sucesso no Brasil principalmente com o Carrapicho e o Vermelho e o Vermelho que foi interpretado pela Fafai de Belém então aquilo deu um outro dinamismo então o enredo ele ganhou não só o aspecto de parintins não era pra falar de parintins o enredo era pra falar da Amazônia uma dama do universo uma região que tem cultura uma cultura vasta uma região que tem uma série de etnias com importância pra construção sócio-histórica brasileira então a ideia da X9 o enredo ele é muito bem feito porque ele não se prende a preservação na verdade a preservação não é o principal objetivo do enredo o principal objetivo do enredo é exatamente falar dessa formação sócio-histórica da região amazônica e o futuro a se esperar dessa região e aí sim a escola fala de preservação que era natural na década de 90 também é um período que estoura a pauta ambiental no mundo principalmente em 92 com a Eco Rio 92 por isso é que sem dúvida é o luxo fantasias e alegorias da escola são muito bem feitas muito bem acabadas e que dá um destaque principalmente pra comissão de frente uma comissão de frente eu até hoje nunca vi em São Paulo uma comissão de frente tão impactante como a da X9 claramente já teve comissão de frente com show com gente que some gente que vira zumbi já teve mas o impacto que essa comissão de frente dá é muito bonito não sei quem tem um contato com a cultura do festival folclórico é como se fossem 10 tuxauas gigantes andando na passarela era basicamente isso que a X9 mostrou aquela fantasia ali não sei como que estava o real na época mas eu diria que ali cada uma delas custou mais de 6 mil reais fácil eu diria que até mais mas só naquela comissão de frente já dava a impressão que o negócio era pesado a bateria sem dúvidas é uma fantasia belíssima muito mais bonita inclusive de fantasias de bateria que a gente tem hoje em dia inclusive a Lá das Baianas também uma Lá que falava da Piracema também muito bonita e mais o Sali Pota Bandeira que estava numa fantasia elegante embora vão ter alguns problemas a Pota Bandeira ela cai depois da apresentação do meio ela cai isso vai dar um tumulto ali na hora do decílio inclusive na transmissão da Globo dá pra ver isso na Globo e na Manchete dá pra ver o momento em que o Sali Pota Bandeira eles são engolidos pela última ala da escola e eles vão ter que ser passados para pra frente do último carro alegórico então esse é um senão ali da escola porque a escola vai correr no final do meio pro final a escola vai correr muito isso vai gerar alguns buracos principalmente no final da escola exatamente isso talvez tenha atrapalhado a evolução do Mestre Sali Pota Bandeira mas a gente vai perceber que eles não vão perder nota por isso inclusive a cereja do Bolo Cidcilla é sem dúvidas o Samba Enredo o Samba Enredo com uma bela interpretação do Royce do Cavaco inclusive ele é um dos compositores então ou seja a X9 fez talvez o melhor Cidcilla da sua história a escola apostou nisso a escola apostou numa temática pouco usual em São Paulo e ao meu ver a única coisa que poderia prejudicar ela seria a evolução de fato que não deu certo principalmente no final acho que o início foi muito lento e isso prejudicou o desenvolvimento mas aí são questões mas sem dúvidas foi a melhor apresentação da história da X9 a X9 que tinha acabado de subir a X9 se não me engano sobe em 95 é o primeiro ano no especial depois em 96 ela faz o segundo ano depois em 97 então ou seja era uma escola que estava ali surgindo estava ali buscando um título inédito a quarta escola de lá naquele ano foi a Gaviões da Fiel no Enredo Mundo da Rua feito pelo Raul Diniz que seria o último ano dele na escola o Raul Diniz vai sair em 97 da Gaviões da Fiel a abertura é muito estranha assim vou ser bem bem sincero a impressão que dá é que falta algo a ideia do símbolo do Gavião na Gaviões já era batido mas era a primeira vez que isso acontecia no especial uma coisa assim bem interessante embora a Comissão de Frente seja bonita são São Jorge a impressão que dá é que não dá certo e isso se mantém porque a Comissão de Frente era o Corinthians representação do Corinthians que era o São Jorge o Abriá a ala 0 era o próprio símbolo da Gaviões da Fiel que indiretamente é o símbolo do Corinthians também a ala de trás era o Corinthians e a segunda aula a segunda aula também fazia alusão ao Corinthians por que isso? a Gaviões entre 95 e 99 ela vai passar por uma pressão muito grande no Ministério Público em que a torcida não podia torcer no estágio e isso afetou a receita da escola porque ingeretamente também a Gaviões não podia fazer nenhuma atividade dentro da sua quadra ligada ao futebol porque isso poderia gerar inclusive o fechamento o completo da quadra a exceção era exatamente a escola de samba então ficou meio visível isso talvez no recurso financeiro é um dos símbolos entre aspas mais pobres a Gaviões nessa década de 90 não tem aquele recurso financeiro por exemplo de 96 que é aquela abertura toda dourada ou até mesmo de 95 que é o ano que a escola vence 97 é um pouco abaixo ao meu ver mas gera-se um samba belíssimo pra mim um dos melhores sambas da história da Gaviões só pede pra checkmate e pro discílio de 92 que é o discílio das horas 92 não 91 90 a escola é 91 na verdade que é o discílio das horas a dança das horas e tem uma pontada acho que existe uma crítica indireta no discílio desse samba que é exatamente que a esquina tem um gavião que eu acho que é ilusão inclusive ao não poder usar a blusa da Gaviões nas ruas o calcanhar o calcanhar de Aquiles é o visual principalmente fantasia e alegorias acho que a escola deixa muito a desejar nesse sentido dá pra entender o enredo porque o enredo é muito bem feito é uma construção muito bem elaborada é o último enredo totalmente crítico da história da Gaviões esse checkmate vai ser crítico mas esse enredo de 97 é um enredo crítico que é a visão de São Paulo contada pelo povo da rua e nessa visão a gente vai ter críticas sociais a gente vai ter críticas econômicas críticas de urbanização e infraestrutura de uma cidade que engole os seus munícipes os seus habitantes ao meu ver o destaque é o enredo junto com o samba e a bateria mas a parte visual deixou a desejar e talvez ficasse a impressão de que a X9 foi melhor que a Gaviões embora a evolução da Gaviões seja boa a harmonia também mas a impressão que dava é que a X9 fez algo a mais e esse vai ser o último decílio da Gaviões dentro desse modelo eu diria que problemático porque a partir de 98 a escola vai de fato se tornar uma potência econômica que é um período de luxo alto luxo da Gaviões a Fiel a quinta escola desse lá naquele ano foi a Rosa de Ouro no enredo que falava sobre a gastronomia São Paulo capital mundial da gastronomia o carnavalesco o Neto e a Mona que já foram carnavalescos da Mocidade Alegre é uma bela abertura tem um volume muito bonito embora eu ache que a comissão de frente não combine muito com a Abri Alas o Abri Alas era um cozinheiro eu não tomei o pastel inclusive alegoria era um cozinheiro ali segurando as mãos assim fazendo aquele roxinho de alegre do cozinheiro mas a comissão de frente trazia exatamente feiticeiros uma fantasia bem pesada até segurando caldeirões então o que uma coisa tem a ver com a outra não sei porque nem o próprio enredo deixa muito claro aliás o enredo não faz muito sentido porque o enredo é pra falar da gastronomia paulistana mas dá a impressão que a escola se preocupa mais em mostrar a gastronomia do mundo do que necessariamente a gastronomia em São Paulo enredo sobre gastronomia no geral visualmente falando não dá certo porque não tem como se eu falar de comida se não ficar uma coisa genérica todo enredo de comida é genérico essa é a verdade poucos enredos conseguem fugir do óbvio e eu acho que o enredo da Rosa de Ouro pecou nisso o que chama atenção é exatamente a postura da bateria é muito bem feita muito bem executada em todos de si embora o samba não convença tem gente que gosta desse samba eu particularmente é um samba que não convença né 97 é um ano pobre em sambas em São Paulo são poucos sambas que dão certo mas os sambas que dão certo também são sambas antológicos né então fica esse esse desnível se assim podemos dizer acho que o samba da Rosa fica ali no meu termo ele não é ruim mas ele também não é excelente fora isso o luxo da escola era visível principalmente em fantasias em alegorias fantasias um pouco mais que alegorias as alegorias da Rosa de Ouro pecaram um pouquinho ali principalmente na finalização as fantasias eram maravilhosas principalmente do terceiro setor em diante que é depois a Europa né quando entra ali na Ásia o Tzili explode é um luxo assim volume pena em todo lugar e costeiro é a primeira Tzili desse ano que essas fantasias tem costeiro de verdade são costeiros elaborados e que dá um um upgrade se assim podemos dizer em tudo que a escola estava fazendo até então era o Tzili que estava rivalizando com a X9 no sentido principalmente de recurso financeiro era visível que a Rosa de Ouro tinha recurso para fazer aquele Tzili era visível também que a Rosa de Ouro teve uma evolução melhor que a X9 mas visualmente falando e até mesmo no enredo a X9 estava um passinho à frente da Rosa de Ouro e eu acho que o grande problema da Rosa de Ouro esse ano foi o enredo o enredo não foi bem desenvolvido enfim não deu certo essa é a verdade né quem gosta do Tzili da Rosa de 97 me desculpe mas não me convence essa é a verdade a Rosa de Ouro tem Tzili impecáveis na década de 90 eu acho que 97 não faz jus esse passado que ela tem depois foi a vez da Tom Maior que veio com uma tarefa muito constrangedora não constrangedora mas uma tarefa muito difícil ela vem do celular depois da X9 que foi luxo atrás de luxo da Gaviões da Fiel que embora não fez um Tzili luxuoso foi um Tzili empolgante por causa do seu samba principalmente e veio depois da Rosa de Ouro que foi uma outra apresentação de alto luxo aí vem a Tom Maior no enredo Céu e Limite no Caminho das Estrelas do Carnavalisco José Maria no Zolese e aí fica a questão o início do Tzili da Tom Maior é muito acanhado embora a fantasia da Começão de Frente seja um pouco mal elaborada deu movimentação deu um requinte no Tzili mas é um Tzili que visualmente falando é muito ruim principalmente fantasia e alegoria não dá certo esse é o fato a escola visivelmente sofreu para fazer aquele Tzili até mesmo talvez por questões financeiras a escola estava passando já nessa época problemas de quadra quadra já não era uma coisa muito certa na Tom Maior isso prejudica um pouco mas isso não prejudica a harmonia da escola é uma das melhores harmonias desse ano num samba que no CD não tem a mesma qualidade que teve na pista porque na pista o samba aconteceu a bateria da Tom Maior foi muito usada principalmente com as paradinhas essa ideia de clarão muita gente pensa nossa clarão é uma coisa do século XXI surgiu como uma cidade alegre não o clarão já existia nessa época a Tom Maior faz vários clarões ao longo do DC uma bateria que deu certo um samba que deu certo no avenido uma harmonia boa mas uma evolução que pecou também ali em alguns momentos porque tem aula que tem que passar no carro o carro fica desconexo então o enredo também não tem muito sentido o enredo que fala das estrelas mas não fica visualmente muito bem feito a questão que está é que a Tom Maior se fosse se disser na Tom Maior na Tiradentes a Tom Maior teria condições ao meu ver de ficar no grupo especial mas tendo em vista o que já tinha passado principalmente que a Leandre de Taquera talvez fosse a sua maior concorrente dava a impressão de que a Tom Maior teria que brigar com a Águia de Ouro para permanecer no grupo especial uma tarefa árdua de ter que passar em alguma coisa a Leandre de Taquera então foi um desílio um pouco abaixo nessa questão depois veio a campeã do Carnaval de 96 a Vai Vai no enredo Liberdade ainda que Vai Vai na estreia do Chico Espinosa na escola lá da Bela Vista a Vai Vai apostou num enredo CEP que não faz a cara da escola aliás é o primeiro enredo de cidade assim declaradamente um enredo sobre cidade que não seja São Paulo da Vai Vai a Vai Vai fez outros decílios na sua história sobre São Paulo mas o enredo de cidade de um outro estado era a primeira vez que a Vai Vai estava fazendo e assim é muito explícito que o enredo era uma homenagem a Belo Horizonte embora o enredo tente falar sobre a história de Minas Gerais o final e a ideia principal é falar de Belo Horizonte essa é a grande verdade a cabeça de frente pra mim tem um impacto muito interessante são os famosos pitbulls à Bela Vista com fantasia toda branca se eu não me engano é aquele ali a pavão muito bonita mas o que destoa e o que faz esse decílio não ser perfeito é o Abre Alas o Abre Alas ao meu ver quebra o visual do restante da escola eu até hoje não entendo aquele Abre Alas quem aqui entendeu aquele Abre Alas da Vai Vai pode colocar aqui que estou disposto a conversar com vocês que pra mim é o único ponto da Fora de Cuba de um decílio que é tecnicamente perfeito não tem nenhum erro técnico nesse decílio da Vai Vai evolução harmonia bateria conversão de frente fantasia alegoria só no Abre Alas mas as outras alegorias são inretocáveis o enredo é muito bem feito embora seja chato ou seja foi um enredo que em termos de conjunto até então foi o melhor daquele ano o senão que ficava era pra mim o samba o samba enredo eu não acho que empolga claramente empolga porque a Vai Vai mas eu não consigo me empolgar nesse samba eu pularia esse samba no CD essa é a verdade mas a questão é que o que faz esse samba ser bom é o Tobias é uma das melhores interpretações do Tobias do Vai Vai ele não canta esse samba ele praticamente declama esse samba na avenida o que faz do meio pro fim o DC ser arrebatador é quase um rolo pro compressor da Vai Vai se isso fosse desde o início eu te garanto que indiscutivelmente a Vai Vai seria bicampeã daquele ano o que pecou na Vai Vai foi o início o início parecia um pouco retraído parecia que a escola tinha sentido talvez o enredo não combinasse não combinasse não o enredo não combina com a escola né então dá a impressão que talvez isso gerasse uma sensação de será que a gente está fazendo fez a melhor escolha será que será que esse era o caminho que a gente deveria seguir tendo em vista que no 96 a gente fez um DC irretocável será que foi a melhor escolha então acho que isso pecou ou isso brecou a escola ali no início mas a gente vai ver que não foi isso que tirou o título da Vai Vai então assim a Vai Vai ao meu ver aparecia junto com a X9 como uma grande candidata ao título a Rosa de Ouro ali buscando por fora junto com a Gaviões da Fiel e lá embaixo a Tom Maior e ao meu ver Tom Maior e Águia de Ouro caindo mas ali talvez torcendo pro Gerardo ter visto alguma coisa no discípio da Leandro de Itaquera depois da oitava escola de Cilar foi a Mocidade Alegre no carnavalístico Orlando Midaglia no enredo O Mago do Universo Hans Dog esse é o pior enredo da história do IMB até hoje pra mim supera ou não supera acho que baixa ali de nível com os justos que o próprio enredo do leite da Mocidade Alegre a Mocidade Alegre tem gestílios irretocáveis uma escola que tem a pior colocação oitavo lugar desde quando ela subiu em 1970 a Mocidade Alegre é a escola mais regular da história do carnaval brasileiro ao meu ver mas quando a Mocidade Alegre erra na mão ela erra feio esse enredo sobre Hans Donner não faz sentido algum esse enredo não combina com a escola e ficou visível no início é um início muito estranho você fica olhando aquele início o Abre Alas e a Começou de Frente você fica se perguntando o que está acontecendo na minha frente era visível que o enredo era uma homenagem ao Hans Donner mas indiretamente era uma homenagem a Globo porque todo o visual da escola no início a Começou de Frente a cabeça da Começou de Frente quando eles viravam de lado era a iconografia do Globo do Globo da logo da Globo beleza a capa o Abre Alas era praticamente o símbolo da Globo implícito só não via quem não queria o que não tinha tanto olhar assim de futuro mas é um discípulo que tem uma abertura muito estranha muito ruim isso vai até o terceiro setor o primeiro o segundo o terceiro setor da escola são problemáticos nada dá muito certo e dava aquela impressão que escola é essa que tá entrando né eu acho que uma cidade alegre não precisa fazer um enredo desse acho que esse é o primeiro ponto eu acho que o dinheiro que isso traria pra fazer a execução do carnaval não valia a pena o enredo não foi bem feito o enredo falava da criação do mundo por Deus aí depois ia pra Áustria aí depois falava da Áustria vem esse menino Hans Donner que vem pro Brasil se encanta com a cultura brasileira com a feijoada depois se encanta pelas belezas naturais se apaixona pela globaliza que é a Valéria Valência não deu certo eu não sei né não sei quem tos pra Mocidade Alegre se gosta desse discípulo eu acho que é um dos piores discípulos da história do Mocidade Alegre e eu acho que esse discípulo foi um ponto na curva porque a partir de 98 a Mocidade Alegre tenta buscar o enredo emredos próximos a sua realidade 98 tenta mas não dá muito certo o enredo sobre as mulheres 99 vai fazer o enredo sobre o Porto Seguro o enredo CEP claramente pra escola ali talvez ganhar alguma coisa 2000 o enredo a gente não pode jogar nada mas 2001 a escola tenta buscar coisas diferentes e vai dar certo no futuro 97 pra mim é um ponto divisor de águas na história da Mocidade esse discípulo aqui falou não vamos mais fazer isso na nossa vida tanto é que biografia na Mocidade Alegre se não for de uma figura cultural pra cultura brasileira não entra é Jorge Amado Marília Pera Alcione Clementina de Jesus Hans Donner foi o divisor de águas da história da Mocidade Alegre não decide que visualmente falando não é bonito a evolução é arrastada o samba não é bom o samba não é ruim não o samba é bom mas não é legal essa é a grande verdade então a Mocidade Alegre saia com a sensação de que ela não cairia mas também com a sensação de que ela passaria longe do título ficaria ali no mínimo no meio da tabela depois a penúltima escola foi a Unidos do Peruche com o enredo todo brasileiro é um rei com a coroa sideral do carnavalesco Cidinho Ramos Cidinho Ramos tinha feito o discílio da Vaivá em 1996 se não me engano que deu o título pra escola então ele estrearia ele estrearia não ele faria o discílio da Peruche naquele ano que é uma abertura que não dá certo não é que não dá certo a abertura parece que a comissão de frente tá muito mais luxuosa e num padrão muito acima da alegoria que tá atrás dela porque ela começou de frente a fazer uma representação portuguesa e o Abriá ela fazia uma alusão indígena mas não deu certo porque uma coisa não tava ligada com a outra o clima do discílio é interessante porque a Peruche é uma escola que nessa época tinha um chão muito forte então isso meio que puxou o discílio mas a bateria não se encontra com a harmonia da escola passa pelo menos ali uns 20 minutos pra se encontrar visivamente há um atravessamento de samba o enredo atravessamento na harmonia é um discílio muito problemático nesse sentido musical o samba também não é bom o samba não ajuda o enredo não ajuda o enredo era pra falar de São Paulo mas aí começa a falar de aspectos da história do Brasil aí depois do nada tenta falar de São Paulo quando chega em São Paulo não sabe você não sabe se tá falando de São Paulo ou se tá falando do Brasil não deu certo essa é a grande verdade o enredo sem pé na cabeça que gerou um visual num padrão bom as fantasias são boas não são primou de luxo mas elas são boas e as alegorias são aceitáveis as alegorias da escola tiveram um bom acabamento tiveram uma boa finalização ou seja a escola sabia que poderia ter feito algo melhor talvez a escolha do enredo não foi das melhores possíveis pra Unidos do Peruche então a escola ficava na sensação de seguinte a gente não vai brigar pelo título mas podemos cair então a Peruche tava ali brigando com a Leandro com a Águia e com a Tom Maior pra saber quais dessas quatro escolas de samba poderiam poderiam cair mas o Peruche tá um pouco acima da Águia de Ouro e tá num nível parecido com o da Tom Maior o de Sili é muito semelhante se a gente for analisar no frio do que são os quesitos das escolas de samba a Peruche tá num padrão parecido com o da Tom Maior e a última escola foi a Nenê de Vila Matilde no enredo Narciso Negro do carnavalesco Tito Arendes deu aqui um esse deu aqui uma pausa né o Tito Arendes é um dos carnavalescos mais históricos de São Paulo então ele faz o enredo negro que era exatamente a volta da Nenê nessa temática o último enredo negro da Nenê tinha sido tinha sido feito em 89 mas é um enredo que falava ali das culturas negras no Brasil o enredo o último enredo negro mesmo né de falar do negro como protagonista tinha sido em 82 com os Ubitos Palmares né você tem o Chumaré um pouco antes mas não é um de Sili assim com a cara da Nenê o afro religioso nunca foi a cara da escola mas a escola vai falar de Narciso Negro é um enredo que dá um ponto de virada na história da escola é a primeira vez que a escola de fato vai assumir a sua negritude como protagonismo do negro isso já existia existia mas 97 é um ponto de virada nessa temática de enredo da Nenê de Vila Matilde e o início ele não é bonito porque as alegorias da Nenê esse ano e as fantasias são muito ruins aliás isso é o calcanhar de Aquiles da Nenê desde quando ela nasceu até hoje o quesito visual nunca foi o forte da Nenê de Vila Matilde mas é a melhor abertura musicalmente falando a bateria da Nenê nesse dia estava inspiradíssima o Dom Marcos o nosso saudoso Dom Marcos uma interpretação de Samba Enredo muito, muito bem feita um Samba Enredo espetacular o amanhecer que talvez seja um dos melhores horários de Sili da história da Nenê de Vila Matilde e era a escola voltando para a sua autoestima então dá a impressão quando você vê o Sili da Nenê de 97 de que bonito ele não é ele não tem as melhores alegorias as melhores fantasias do ano mas era um Sili diferente você percebia que algo diferente estava acontecendo então o diferencial desse Sili é exatamente a parte musical e técnica é a melhor evolução é a melhor harmonia é o melhor Samba e ao meu ver também é uma das melhores baterias daquele ano então e aí é a grande crueldade do carnaval o carnaval tem 10 10 quesitos não adianta você ir bem em 8 deles e em 2 você dever dever algo e isso foi a impressão que dava no término de Sili da Nenê de William Mathilde o enredo que fala da afirmação do negro é um enredo quase que filosófico na ideia do Narciso Narciso é um mito grego de um homem que olha para ele ver o reflexo dele ele se literalmente ele morre porque ele fica tão admirado que ele quer tocar e quando ele toca ele se afoga mas aqui na Vai Vai o Narciso negro é o negro olhando para o seu espelho olhando para a sua afirmação de identidade e ele se encantando com aquilo ele tomando empoderamento e esse negro ele vai querer buscar as outras personalidades do seu passado da sua história negra e tomar isso como exemplo e várias personalidades do passado histórico da negritude brasileira relembrado no Edicílio então um enredo belíssimo um dos melhores enredos daquele ano mas a impressão que dava era que na briga pelo título mesmo a Nenê ficava um pouco atrás da X9 e da Vai Vai mas ela tinha toda plena condição de no mínimo no mínimo ficar em terceiro lugar era era a sensação então a minha ordem 2 de Cilis e aqui uma ordem pessoal minha meu gosto pessoal eu acho que a Vai Vai foi melhor que a X9 mesmo com aquele início um pouco estranho da Vai Vai pra mim a Vai Vai foi um pouco melhor que a X9 no conjunto de Cilis depois a X9 paulistana meu ver na segunda colocação a Nenê em terceiro a Rosas em quarto a Gavinhas em quinto em sexto a Leandro o que a meu ver a Leandro de Cilô melhor que a Mocidade Alegre em oitavo o Nils do Peruche e Caindo a Tomaió e a Águia de Ouro mas o meu top 3 dos Cilis que eu acho que são assim irretocáveis nesse ano ou os melhores Cilis desse ano é exatamente da Nenê da Vai Vai e da X9 em termos de samba eu acho que o samba da Nenê o samba da Gaviões o samba da X9 X9 Nenê e Gaviões pra mim são sambas fora da curva tem dois sambas que eu gosto muito não muito sambas que me agradam que é o da Tomaió é um samba bem interessante e o samba da Leandro de Taquer o samba da Leandro de Taquer é isso mesmo que é um samba que também me agrada muito depois vem Rosas Vai Vai e eu acho que a Tomaió também eu já falei né Águia de Ouro pra mim é um dos sambas mais estranhos desse ano vamos à apuração a apuração foi mais um show a parte da história do Carnaval de São Paulo a apuração quando abriu-se as notas vocês vão vendo aí quem está no YouTube vai ver agora as notas o mapa de notas em bateria a gente já tem ali cinco escolas que eram as cinco favoritas ao título daquele ano todas elas tiram dez X9 Vavai Nenê Rosas e Gaviões a gente tem a Mocidade que pede décima a Leandro que pede meio ponto a Perush que tira dez a Águia de Ouro que tira dez e a Tó Maior que já larga com um ponto e meio atrás mas se vocês forem percebendo a X9 a Vavai e a Nenê elas vão tirando dez até o quesito melodia então bateria harmonia evolução e melodia tanto Vavai quanto Nenê X9 vão tirando dez a Rosas pede ponto em harmonia e a Gaviões vai perder ponto em melodia do samba e a gente chega em letra do samba que é o grande senão desse ano a gente tem um jurado que é o primeiro jurado do primeiro módulo que ele vai de dez escolas ele só vai dar dez escolas para dez da Norta dez para três agremiações que é a Nenê de Valmetilde a Rosas de Ouro e a Perush no quesito letra do samba lembrando que nessa época o samba era dividido em duas partes melodia e letra do samba e aí vem o grande ponto a X9 tira nove e meio e a Vavai tira nove que é a menor nota então a Vavai tira nove junto com Mocidade Alegre Leandro de Taquera e Águia de Ouro a X9 tira nove e meio junto com Gaviões Afiel é com Gaviões Afiel e com Perush e Tom Maior então seja a escola as duas escolas não pontuam e assim daqui pro fim é a única nota que as duas escolas pedem no mesmo jurado que vai praticamente ser rigoroso com todas as escolas daquele ano aí mais se sai o pato-bandeira a Nenê tava na frente da Vavai e da X9 no quesito começou de frente a Nenê empata com a X9 ela tira um nove e meio mas chega a alegoria a Nenê tira um nove e aí ela cai ela vai no caso ficar atrás a Vavai também agora e em fantasia a Nenê pede mais mil pontos e aí não tinha mais jeito a escola pede dois pontos e aí ficou longe de qualquer possibilidade de desfiles o que chama atenção nessa apuração além da briga generalizada que a gente vai ter o que que acontece eu acho que o mais justo era a X9 empatar com a Vavai acho que esse é o ponto eu acho que letra do samba não era o quesito para as duas perderem ponto eu acho que a Vavai poderia ter tirado notas baixas talvez em alegoria e até mesmo letra do samba e melodia mas eu não acho que a X9 fez esse descele irretocável principalmente em evolução eu acho que a X9 ter tirado 10 em todos os quesitos pra mim não faz muito sentido o fato é que pra mim o mais justo era a X9 e a Vavai ganharem as duas empatarem porque ao meu ver nenhuma das duas foi superior uma a outra claramente quem gosta de luxo vai falar que a X9 foi melhor que a Vavai mas quem gosta do descele bem desse lado vai dizer que a Vavai foi melhor que a X9 e a principal ligação do presidente da Vavai o Solon Tadeu que ele vai dizer vários hipropérios o principal deles era a alegação de que uma das juradas de um dos quesitos que era o quesito Harmonia era na visão do Solon Tadeu torcedora da X9 então na visão dele ele chegou a levar a moção e a petição para a liga para essa jurada ser desligada mas as escolas não aceitam então a jurada acaba aqui indo fazer o julgamento naquele ano e muitas coisas vão acontecer vai ter uma briga no final depois das notas um integrante da Gavinha Zafial vai invadir a mesa de apuração e vai dar um tapa na cara do Lauro que era o presidente da liga e da X9 a principal ligação era a X9 venceu porque o presidente da liga era o presidente também da escola e isso gerou uma contribuição o fato é que a X9 mereceu o título embora eu ache que a Vavai poderia ter ganhado mereceu o título acho que o mais justo repito de novo era o empate acho que as duas poderiam facilmente ter um empatado com a outra para mim seria o resultado mais justo o fato é que 97 não é um ano de decílios marcantes acho que nesse sentido não sei não tem nada muito marcante o que marca nesse ano para mim se fosse assim dar um estandarte de ouro eu daria para a Nenê de Vila Martilde e para mim é o único decílio de escola de samba desse ano é o decílio de fato de uma escola que decilou não se preocupou com luxo não se preocupou com nada disso fez um decílio tecnicamente perfeito e perdeu no quesito visual com as duas notas 9 em alegoria e 9,5 em fantasia fica essa questão a partir de 98 as coisas em São Paulo vão mudar muito principalmente nos enredos principalmente nos desenvolvimentos dos decílios as escolas passam a ficar um pouco maiores um pouco mais luxuosas inclusive e aí sim a partir de 98 a gente vai ter show atrás de show em São Paulo 97 é um ponto fora da curva no sentido do luxo do acabamento mas eu percebo que 97 é um ano que as escolas conseguem entender o que elas queriam e isso é essencial pra qualquer decílio então esse foi o nosso um samba um samba uma história hoje foi o nosso podcast de hoje nosso episódio a gente falou exatamente na série grandes carnavais o carnaval de 97 espero que vocês tenham gostado ficou um pouco longo mas esses episódios quando a gente relembra decílio por decílio acaba ficando grande e é isso gente as lembranças do Instagram que vocês enviaram aqui pra Sasp me indicam exatamente que o que gerou a grande coisa que marca nesse ano são exatamente a briga na apuração e o decílio da nenê de Vila Matilde pouca gente citou a X9 quase ninguém citou a Vaivai por exemplo então não é um ano de decílios marcantes a não ser o da Nenê por tudo que aconteceu e da X9 por ter sido o primeiro título da escola primeira vez a gente nunca esquece então é isso espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente vai fazer um episódio bastante interessante a gente vai falar de como o Nordeste é representado dentro das escolas de samba de São Paulo então a gente vai falar aqui de personagens de estados e da própria região em si como isso é representado no Carnaval Paulistano a gente não vai falar do Carnaval Carioca a gente vai falar só do Carnaval Paulistano e como essa região tão sui generis e tão importante para a história social brasileira e econômica é visto e interpretado pelas escolas de samba da cidade então esse foi o nosso episódio de hoje se você tem alguma dúvida alguma questão se você não concorda comigo achando que a campeã desse ano era indiscutivamente a X9 ou que a Nenê mesmo não sendo de ser mais luxuoso merecia a vitória hoje que talvez tinha que ter um triplo simpate Nenê Vai Vai X9 eu acho que também seria um resultado justo deixa aqui nos comentários ou mande mensagem para nós nas aspas as nossas redes sociais twitter facebook instagram e aqui no youtube não deixe também de clicar no sininho de notificações e de se inscrever no nosso canal e a possibilidade de ser membro da Sasp por apenas R$4,99 por mês então é isso também não deixe de seguir minhas redes sociais é o meu canal Carnaval SP lá a gente tem fotografias a gente tem cards lembrando de sírias depois antes do Carnaval de 2000 nos anos 2000 ela volta do século XX lá também tem minha outra série que é uma história que é uma série lá dos sambistas da depressão e é isso gente até mais tchau nunca esqueçam e nunca deixem de sambar e aí